A empresária Clenis Rocha mantém o hábito de realizar exames médicos a cada seis meses. Ela conta que desde os 20 anos realiza check-up anual. Além disso, procura manter uma dieta rigorosa e a prática de atividade física. Eu aconselho todo mundo a fazer esse check-up anual, de seis em seis meses, se eu não puder fazer de seis em seis meses, que está um pouquinho caro, mas fazer anual. A prevenção é o melhor caminho para evitar danos maiores na saúde da gente. Quais são os principais exames que a senhora procura fazer? Check-up anual, todos os ginecológicos, cardiologistas, a mão, principalmente. Principalmente base de câncer, porque qualquer coisa tem um câncer e a gente tem que prevenir. E a prevenção e avaliação médica periódica devem fazer parte da rotina das pessoas desde cedo. Desde o momento que você nasce, já tem aqueles exames que são feitos de rotina, como o teste do pezinho, já é um exame de check-up que é feito. Então a gente divide esse check-up por faixa etária. Na parte de criança, faixa jovem e adultos. Na parte de criança, você tem que fazer aquela investigação pelo menos uma vez por ano com o pediatra. E nessa avaliação, o pediatra vai ver o que é necessário pedir para cada criança. Na parte adulta, também da mesma forma. Mas os exames mais solicitados incluem hemograma, a glicemia, parte de colesterol, triglicerídeos. E também a parte de avaliação de função hepática, função renal. E da mesma forma que há individualização desses casos na criança, no adulto também ocorre essa análise que o médico faz e individualiza se há necessidade de algum exame extra para aquele paciente. O especialista alerta para manutenção e prática de hábitos saudáveis em qualquer fase da vida. A gente precisa ter bons hábitos de vida. E fazer, criar hábitos tem uma certa dificuldade. Então, o primeiro passo é você saber da necessidade, da importância de ter aquele hábito para você continuar. A partir daí, os hábitos que vão estar melhorando a qualidade de vida é a ingesta de água. Então, essa ingesta de água, como o nosso clima é quente, a gente recomenda acima de 2,5 litros de líquido por dia. Fora isso, atividade física. Mas, doutor, o que é atividade física? Eu já faço atividade de casa? Não. Isso não é considerado atividade física. Atividade física é você ter uma rotina de exercícios programados, pelo menos 30 minutos, durante dois dias por semana. E fora atividade física, manter aqueles hábitos alimentares saudáveis, que incluem frutas, a ingesta de frutas, de verduras, para que o seu organismo também consiga ter uma boa adequação e uma boa eliminação dessas toxinas.